TV Artilheiro Porque ficava treinando separado Não separado, mas quase uma semana Tive um pouco de desconforto na perna E acabei ficando dois, três dias no DM ali tratando Voltei a treinar esses últimos dias agora Me sentindo bem, bem recuperado Espero que eu possa voltar e ajudar como sempre É, um momento muito bom, né? Porque o Rogério tava aquele negócio de mesclar equipe De colocar um, de tirar outro E descansar os jogadores Eu entrei no segundo tempo e consegui ajudar Com o gol da vitória Então acho que É relembrar aquele momento bom Que nós passamos ali naquele jogo E tentar Transportar pra dentro do campo no próximo jogo Porque a gente consiga fazer um grande jogo também Fortaleza vai ter que se tornar um time da superação Jogando fora de casa E vai ter que ser assim de novo contra o Atlético Que é um gol demais quando ela tem casa É A gente vai ter um pouquinho mais de equilíbrio Dentro de casa Do tanto que a gente tem fora de casa, né? É... Vamos procurar esse equilíbrio maior ainda Nessa semana ainda A gente vai conversar bastante pra Pra poder acertar isso Mas acho que Se a gente conseguir Juntar o equilíbrio que a gente tem fora de casa Colocar... Com a vontade que a gente tem dentro de casa A gente vai conseguir Fazer bons jogos dentro de casa também Não só Não só empatando Mas assim Vencendo também Então acho que A gente vai procurar fazer Fazer um grande jogo fora de casa Mais uma vez Um grande jogo fora de casa Porque a gente consiga a vitória E depois já pensar automaticamente No jogo em casa Porque a gente consiga ter um equilíbrio maior também O Eletro Foi mais ou menos nesse cenário No jogo contra o Santos O Fortaleza havia perdido E aí foi jogar contra o Santos E muita gente falava Meu Deus Vai jogar contra o Santos lá Não vai conseguir nada O Fortaleza conseguiu Perdeu os 3x0 Até ganhou os segundos 3x0 É mais ou menos nesse cenário Você acha Mais até que o jogo contra o Bahia A desconfiança Nesse jogo contra o Atlético Pode ser maior? É... Pelo momento que está vivendo o Atlético O Atlético Paranaense Todo mundo Cogita uma vitória do Atlético E eu também não culpo ninguém por isso É porque o Atlético está vivendo um bom momento Está jogando dentro de casa Com o apoio do seu torcedor E é muito forte Jogando na Arena da Baixada É... Mas a gente vai ter que ir lá Para poder buscar a vitória Como o Santos também É muito... É muito favorito Jogando na nossa própria casa Os outros jogos Nós jogamos fora de casa E vencemos Ou empatamos São times que Tem uma força muito grande Dentro de casa Então a gente buscou Ser equilibrado Fazer um grande jogo Para poder vencer Então a gente vai Em busca da vitória Lá em Curitiba também Você já tiveram um teste Contra esse mesmo Atlético Naquele jogo da Copa do Brasil Uma partida Claro que as situações São completamente diferentes Naquele jogo O Atlético Tinha a obrigação de vencer Porque eu vencia E passava Eu perdi e estava fora E agora não O jogo veio de tabela Do campeonato O time já entrou por lá Não sentiu O gramado sintético Que era uma coisa Que preocupava Se o Atlético Sentia o ritmo de jogo O que você acha Que para esse jogo De quinta-feira Muda Em relação Aquele jogo da Copa do Brasil Para além das situações O time já está acostumado A jogar com nós Não Na realidade Ninguém está acostumado Só eles mesmos Estão acostumados A jogar naquele gramado Mas é uma atmosfera Diferente do jogo Do jogo da Copa do Brasil Pode ser que também Se transforme Uma atmosfera diferente Porque é o primeiro jogo Depois do título Em casa Não sei como é que eles vão reagir Como é que a torcida vai reagir Como é que eles vão estar No campo de jogo Eu acho que Que possam estar bem confiantes mesmo Mas a gente tem que aproveitar O nosso fator Positivo Fora de casa E ser equilibrado Como a gente vem jogando Fora de casa Marcar muito bem Estar bem postado certinho Fechar as linhas de passe E achar Achar um contra-ataque Achar uma bola parada Até porque É uma equipe que Que coloca Que coloca a gente No campo defensivo nosso Então a gente sabe Que a gente vai ter que correr muito Vai ter que marcar muito Para que a gente consiga Arrumar uma bola Uma bola parada Um contra-ataque Uma bola em transição Para que a gente consiga fazer o gol A gente escuta muito Os jogadores falarem Após uma derrota Que nada melhor que ter um jogo Logo em sequência Para tentar mudar isso E agora vai começar isso Vários jogos no meio de semana Que você falasse dessa nova fase Do campeonato De jogos no meio de semana E também dessa possibilidade De dar uma resposta longa Que a gente tem que esperar Até o fim de semana O bom de quarta e domingo É quando você tem Uma derrota assim Principalmente essa Que não tivemos em casa Já pode ter uma resposta rápida Já na quarta Ou na quinta-feira Então A gente prefere também Quarta e domingo Até porque a gente Joga bastante Mais descansa Do que treina Na realidade Faz menos treino físico Porque o treino físico Para nós é Desgastante demais Mas a gente vai Também vai Se entrosando ainda mais Porque é quarta e domingo A gente vai mais conversando Mais Mais se ajustando mesmo Não tem muita coisa Para treinar Mais ajustes E a gente vai conseguindo Se adequar o mais rápido possível Ao time que vem jogando Então acho que É importante Esses jogos de Quarta e domingo Para que a gente consiga Também já Não só Passar essa fase Essa derrota ruim Mas também Com a vitória Que é importante É legal também Uma vitória Depois de uma sequência De vitórias Como é que está a preocupação Em relação à turma Na parte de baixo Da tabela Que já começou a chegar O Goiás ontem ganhou O CSA ganhou Fluminense e Cruzeiro Ainda estão lá de baixo Mas a gente sabe Que são grandes E principalmente Podem cair Como é que está a preocupação? Do mesmo jeito Que eu falo para vocês De A gente pensar De subir degrau a degrau Para chegar Mais próximo dos 45 pontos A gente tem que continuar Pensando lá de baixo também Tem que ganhar Os nossos jogos Tem que somar pontos Temos que ganhar Os nossos jogos Para que a gente consiga Pensar somente Somente em nós Então acho que o mais importante É você Vencer os jogos Esquecer o pessoal Lá de baixo Para que a gente consiga O mais rápido possível Subir na tabela Tudo bom? Tudo bom? Desgasta a gente Até quem não joga Desgasta também E essa impotência De não poder Estar ali dentro do campo Poder ajudar Eu queria estar ali dentro do campo Poder ajudar meus companheiros De uma forma ou de outra Eu queria ajudar E não pude E só torcer É ruim demais Então acho que Graças a Deus eu voltei já Estou à disposição Para o professor José Ricardo Para que eu possa voltar E ajudar meus companheiros também Está ligado Está ligado Está saindo aqui como meu É Deu? Pode ir Não? Pode ir Ei Consegui Ah porque ele está assistindo o jogo ontem Sim O que você achou? É complicado Ficar de fora Porque A gente tem uma visão também diferente De todo mundo A gente É Eu queria na realidade Se fosse privilegiado Ela estar lá dentro Para ajudar né? Mas Você ter uma visão de fora É diferente Porque A gente acaba não analisando O jogo em si Ninguém Torcedor gosta de ver o jogo Ver quantas chances teve de gol Chute a gol É Pressão no adversário né? A gente acaba vendo outras coisas A gente acaba vendo posse de bola Acaba vendo Transição Passe para o companheiro Ajuda Ajuda na marcação A gente acaba vendo outras coisas Porque a gente não Porque a gente consiga Quando não está no campo de jogo A gente não enxerga na realidade né? Porque a gente acaba vendo muita coisa nossa E presta muita atenção nos companheiros dentro de campo Mas acaba não tendo a visão ampla do jogo né? Mas quando a gente fica fora de campo assim Eu procuro principalmente Observar muita coisa que Que eu acho que dentro de campo Eu não consigo ver quando estou jogando Então Tem coisas que a gente precisa conversar Se acertar Porque o jogo foi bem equilibrado Até porque A gente não teve muita chance Palmeiras também não teve quase nada de chance E o jogo é mais para... O próximo jogo é mais para... O próximo treinamento agora é mais para a gente conversar Se acertar e ver o que... O que precisa fazer para poder melhorar O que você achou assim O que faltou assim O que faltou assim Na tua opinião Já que você teve essa visão Eu posso ficar até um pouco mais chateado Por uma situação que... Que não cabe a mim falar Então cabe o Zé orientar É... Justificar alguma coisa Que ele acha que não foi certo Ou foi... Ou foi correto Ou foi errado né? Então... Bom... Na realidade o que... O que a gente precisa mesmo é ter... É continuar tendo um equilíbrio maior Para que a gente consiga fazer bons jogos dentro de casa E bons jogos fora de casa também E o Edmonton Na Arena da Baixada O gramado sintético Para ti é um fator muito diferente Ou já está acostumado a jogar Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Não... Acostumado, acostumado A gente não está né? Só quem está mesmo são eles de... Eles de lá né? É... É... É um gramado muito rápido Eles sempre molham bastante também as do jogo né? A gente vai ter que se adaptar um pouquinho No aquecimento ali na hora do... Antes de um pouquinho antes do jogo A gente sabe que a gente vai sofrer um pouquinho Como já sofremos em outros jogos Em outras equipes que eu joguei também Sofri jogando lá Então... Mas tem um... É que eu estou falando para vocês Tem que ter esse equilíbrio Porque... É um jogo difícil É um time que está muito bem montado Muito equilibrado E sabe jogar no seu estádio Sabe jogar na sua... Na sua... Na sua arena né? Então a gente tem que estar bem equilibrado Para que a gente consiga fazer um grande jogo Marcá-los muito bem E achar um contra-ataque Achar uma bola parada Tem uma transição boa Para que a gente consiga fazer o gol também E além de um jogo normal É um jogo também festivo para eles É o primeiro jogo deles em casa Depois de uma grande vitória De uma conquista de um título na Copa do Brasil Então... Sabendo de tudo isso De todo o contexto De estar jogando lá Provavelmente a torcida vai voltar ao estádio Qual é a mentalidade do atleta Para chegar lá e suprimê-los? É... Na realidade a atmosfera Vai estar bem diferente mesmo né? Estava comentando aqui o seu companheiro Aqui agora há pouco Que a atmosfera do... Que nós jogamos lá na Copa do Brasil Era diferente Essa vai ser... Um pouco mais festivo né? Mas nós... Nós jogadores do Fortaleza Temos que estar concentrado Temos que estar bem concentrado E sabendo que tem frente de campo Eu falei para você Se a gente estiver bem... Bem postado Bem certinho Sabendo marcar Sabendo... Fazer o balanço Que o Zé pede sempre Para a gente A gente vai estar... Bem equilibrado Para a gente conseguir chegar na frente E fazer os gols necessários O Eletra A gente estava vendo aqui ó... Nos últimos... Cinco jogos fora de casa Jogos fora de casa O Fortaleza só perdeu pro Ceará Que foi fora como... Mais ou menos em casa É... Claro que o Atlético é muito difícil Mas... Tendo esse retrospecto É até bom jogar fora de casa Nesse momento? Até se eu parar para pensar né? O... O... É que nem eu falo para você Não sei se a... Se o poder de concentração nosso Aumenta fora de casa Pelo medo da derrota Pelo medo de... De não conseguir fazer um grande jogo A gente acaba fazendo um grande jogo Fora de casa né? Então acho que... Foi como eu falei para você O negócio do equilíbrio Que eu falo para você É ter o equilíbrio O equilíbrio que a gente tem Fora de casa Marcando e jogando Se dedicando A gente tem que ter dentro de casa também Não só... O poder ofensivo Que a gente tem dentro de casa Porque... O apoio do torcedor O fator casa O poder de... O poder ofensivo que a gente tem A gente acaba aflorando Ainda mais dentro de casa Porque está com apoio do torcedor Está dentro de casa Basicamente Que é a obrigação da vitória Então a gente tem que ter esse equilíbrio também Quando eu falo para vocês Que... Que quando não der para ganhar Não perde São esses momentos São esses momentos que a gente tem que saber Que... Que temos que atacar Com equilíbrio E defender com equilíbrio também Aliás Defender com equilíbrio E contra-atacar com equilíbrio também Para que a gente possa não... Não dar o contra-ataque do contra-ataque Para que a gente consiga chegar lá E definir a jogada Nem que seja uma bola para fora Um chute... Um chute para fora Mas se defina a jogada E volte a recompor Que nem a gente faz fora de casa Fora de casa A gente é mais objetivo Chega lá no campo do adversário No gol do adversário Finaliza Se não finalizou em gol Finalizou Mas finalizou em gol A bola está na mão do goleiro Está para fora Mas a gente finalizou Recompôs Equilibrou de novo Para a gente poder defender E depois contra-atacar os Ok, pessoal Valeu Valeu, rapaziada TV Artilheiro